Ah, 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 essa é a tropa e nós tá na piz Essa é a tropa, porra, pedra embolado, ritmado pra rapaziada Solta aquele tabuzinho xereca, vai DJ, vai, solta essa porra aí, vai Vai que elas querem ficar na perda com a sua arda, é hoje, caralho, é hoje, porra Hoje eu vou dormir com ela, balançar o barraco dela Vai ser o tal de pau na buceta, buceta no pau de pau na xereca Olha, olha a cara dela de cachorra, olha, olha a cara dela de piranha Se eu sacar o pau pra fora, ela mama Se eu sacar o pau pra fora, ela mama Olha, olha a cara dela de cachorra, olha, olha a cara dela de piranha Se eu sacar o pau pra fora, ela mama Se eu sacar o pau pra fora, ela mama Mama meu pau só piranha, mama meu pau só piranha Eu não quero saber de nada, cala a boca e a bocanha Mama meu pau só piranha, mama meu pau só piranha Eu não quero saber de nada, cala a boca e a bocanha Mama meu pau só piranha, mama meu pau só piranha Eu não quero saber de nada, cala a boca e a bocanha Hoje eu vou dormir com ela, balança o barraco Hoje eu vou dormir com ela, balançar o barraco dela Vai ser o tal de pau na buceta, buceta no pau de pau na xereco Olha, olha a cara dela de cachorra Olha, olha a cara dela de piranha Se eu sacar o pau pra fora, ela mama Se eu sacar o pau pra fora, ela mama Olha, olha a cara dela de cachorra Olha, olha a cara dela de piranha Se eu sacar o pau pra fora, ela mama Se eu sacar o pau pra fora, ela mama Mama meu pau só piranha Mama meu pau só piranha Eu não quero saber de nada Cala a boca e a bocanha Mama meu pau só piranha Mama meu pau só piranha Eu não quero saber de nada Cala a boca e a bocanha Mama meu pau só piranha Mama meu pau só piranha Eu não quero saber de nada Cala a boca e a bocanha Cara o funk Pra mim você é o mais pica danado